Música Pensa comigo Pensa comigo Aê, eu nem sei de quem é essa festa Eu nem sei Chamei o DJ Gugas e batimos de pé dentro e como é morrar Olha como eu tô chegando Ela já tá imaginando, você não tem a namorada Já tá imaginando, você não tem a namorada Gostou, então leva pra casa Gostou, então leva pra casa Gostou, então leva pra casa Aqui em Santa Cruz é mais gostosa da balada A bonita é mais gostosa da balada A bonita é mais gostosa da balada Gostou, tá leva pra casa Gostou, tá leva pra casa Só não pode cair no golpe E se iludir Só não pode cair no golpe E se apaixonar Até porque O banco tá aí Você está curtindo ao som do Luger DJ 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 Luger 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 DJ Eu tô na pix Luger Luger DJ Luger Luger DJ Luger DJ Umba E nós compartilhamos Muito cuidado Olé Muito cuidado Olé 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 O banco tá aí O banco tá aí Vai quem quer Vai quem quer Vai quem quer Vai quem quiser Não adianta me ganhar, fiz que tá apaixonada Mete louco que eu meto macha Falou que ia dormir, mas tava na balada Mete louco que eu meto macha Mete louco que eu meto macha Mete louco que eu meto macha O golpe é o mesmo, só mundo é vítima Você está curtindo ao som do Ruga DJ Ruga DJ, Ruga DJ, Ruga DJ Essa não costuma tá não, mas a tua trama não tá Internacional não tá Quem tá com a sua amiga gostosa do lado? Dá um abraço na sua amiga gostosa que tá com você Vem! Vem! Tava doza demais e o bonde não resistiu Quando viu nós passar fez assim O bonde passa só de nave e ela não resistiu Quando viu nós passar fez assim A gente passa a ver Não é né? Quando essa menina cheia geral quer saber quem é Quem chama a pensada de mulher E quando vê o Ruga passa no pesado Ela joga a calcinha no cavalo 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 Quem tá com o seu amigo apaixonado aí presente? Os apaixonados, eu vou ter uma dançada aqui, quem sabe pode cantar sim, tá apaixonado? Ah, tá apaixonado? Papaca, ficar 5 minutinhos, no celular, dela que passa 5 minutinhos, só o suficiente 5 minutinhos, no celular, dela que passa, você tá apaixonado? Papaca, ficar 5 minutinhos, no celular, dela que passa 5 minutinhos, no celular, dela que faça A escola apaixonado se fudeu Agora tá assim, ó Ele tá bolado porque ela deu perdido Ele tá bolado porque ela sai escondido Quem tem amigo corno abre a boca e dá a brilheta Agora você buscou Cuidado, ele pode tá do seu lado Cuidado, ele pode tá do seu lado Quem tem amigo corno abre a boca e dá a brilheta Acorda, peraí, acorda, acorda Acorda, acorda, acorda Acorda, acorda, acorda Põe, 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 põe a cara preta Pega esse menino que só comeu a você Põe, 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 põe a cara preta Pega esse menino que só comeu a você Cuidado, ele pode tá do seu lado Cuidado, ele pode tá do seu lado Quem tem amigo corno dá no corno um abraço Abraça aí Quem nunca foi corno aí levanta com o bracinho Aqui nunca foi chefe Os homens solteiros levantam e não se identificam com os homens solteiros A mão pra cima, chama lá naquelas vem Levanta a mão e chama Vem, vem, vem Vem, vem, vem Mas vai passar mais cedo aí Vem, 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 vem As mulheres solteiras Porto, aí As mulheres solteiras E não importa o que os outros dizem, viva a sua vida, e eu viva a minha, e é só namorar, e há pouco tempo, e o tempo é claro, eu tô ficando como bebendo, fumando por dentro, mas eu tô sofrendo, tô solteiro, tô solteiro, só quem tá solteiro, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima, E não importa o que os outros dizem, viva a sua vida, e eu 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 viva a sua vida